O amor abençoado por Deus é um sinal sagrado que nos compromete a viver um para o outro, na fé e na oração, cada dia de nossa vida. Amém. 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 Sônia, eu, Leonardo, te recebo, Sônia, por minha esposa, prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na saúde e na doença, na alegria e na tristeza todos os dias de nossa vida. Eu, Sônia, te recebo, Leonardo, e prometo amar-te e respeitar-te na saúde e na doença, na alegria e na tristeza por todos os dias da minha vida. E agora estamos celebrando este sacramento, o sacramento do matrimônio, celebrado pelo querido casal Leonardo e Sônia, do qual todos nós participamos, torcemos, rezamos, para que a sua família seja sempre unida, feliz e fraterna. Amém. Amém. Amém.